E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Está aberta a temporada de teorias para o final de Stranger Things. Todo mundo sabe que só tem mais uma temporada, né, pra finalmente essa série acabar, que é a quinta temporada, que a gente já tem algumas especulações do que pode acontecer e até algumas declarações dos Doof Brothers. A gente sabe que provavelmente essa quinta temporada vai ter um salto temporal, né, até pra alinhar com a idade dos atores. E claro que sabendo já desse volume 2 de Stranger Things, a gente já começa a criar algumas teorias sobre as tramas que estão acontecendo no momento. Por isso que no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha teoria master da próxima temporada, desse final de Stranger Things, o que eu acredito que pode acontecer. Lembrando que é só uma teoria, é a minha opinião, eu comecei a juntar os pontos. Então, tipo, está aberto aqui o espaço pra gente brisar juntos. Então aproveita os comentários e vai comentando as suas teorias também pra essa quinta temporada de Stranger Things. Rola a tela pra baixo e se o botãozinho aqui embaixo estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. E já aproveita o embalo pra ativar o sininho de notificação e receber mais vídeos como esse aqui. Se você quiser me acompanhar também nas minhas leituras e na minha rotina, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu já vi vários vídeos de teorias, né, existentes sobre a série. E, inclusive, eu adoro ver vídeos desse jeito. E eu confesso que talvez eu não seja uma pessoa tão boa em criar teorias. Vamos ver agora, né? Vamos ver se essa daqui banca. E eu sei que tem várias tramas, né, que tem a trama da Eleven, a trama do Will, a trama do Vecna, a trama, sei lá, do Steve e da Nancy. Enfim, são várias tramas no meio dessa série. Mas eu quero chamar atenção pra trama principal do Vecna, da história principal da série. Algo que realmente me intrigou nesse volume 2 da quarta temporada é a origem do mundo invertido. E principalmente das coisas já presentes naquele mundo, porque a gente logo sabe que o Vecna caiu naquele mundo, né, que a Eleven o transportou pra aquele mundo. E quando ele chegou lá, o mundo era totalmente inabitado, não tinha ser humano algum e não tinha nenhuma forma de controle ali, nenhuma pessoa que domasse aquele mundo, aquelas criaturas. Então a gente já chega sabendo que o Vecna chegou lá e viu uma massa cinzenta, né, que pareciam cinzas, mas que parecia um ser vivo, até porque tava se mexendo, tava se movendo ali. Provavelmente alguma criatura bem de ficção científica e tudo mais, que a gente ainda não sabe mais detalhes sobre ela. Mas o Vecna chegou lá, identificou essa criatura, esse ser, né, esse ser vivo. E logo ele, com os poderes dele, com a força que ele tem, conseguiu domar aquela criatura e transformar aquele mundo no mundo invertido, onde ele comanda todas aquelas coisas. Então o que dá a entender realmente é que ele utilizou daquela névoa pra domar os Demagorgons, pra fazer aqueles tentáculos, né, aqueles cipós em todo o mundo invertido. Então o que dá realmente pra entender é que ele criou o mundo invertido a partir daquela névoa de cinzas, aquela massa cinzenta, e que por conta dela ele consegue dominar e enxergar tudo o que acontece quando, né, tem alguma coisa, algum bicho, algum cipó envolvido naquele mundo. Por exemplo, a gente vê muitas cenas em que eles não podem pisar nos cipós, porque pisando nos cipós o Vecna consegue ver onde eles estão, consegue pegar eles. Assim como também quando algum bicho do mundo invertido vem pro mundo real, a gente tem plena noção de que o Vecna consegue visualizar as coisas que estão acontecendo, já que ele utiliza desses bichos pra poder, como se fossem espiões, né, pra poder visualizar tudo. E é assim que a gente sabe também que ele sabe todas as coisas que estão acontecendo, seja lá na prisão com o Hopper e a Joyce, ou até mesmo com a Eleven, e até mesmo na casa, ou com a Max, enfim, ele tem plena noção de todas as coisas que estão acontecendo, até porque tem partículas dele em cada um desses lugares. E é nesse momento também que a gente percebe que todas as coisas começam a fazer sentido desde a primeira temporada. Então, a gente já tem a mente pensante por trás de todas as coisas, por trás de todos os monstros que apareceram desde o primeiro momento em que sequestraram o Will lá na primeira temporada. Tudo já começa a fazer sentido e a gente já entende que ele tava visualizando tudo desde o começo. Ou seja, ele é o reizão do mundo invertido, não tem nada maior do que ele. Até o próprio Devorador de Mentes é uma criação dele, né, a partir da névoa cinzenta. Então, a gente já entende que, ok, ele é o dono ali do mundo invertido, ele é o dono daquela dimensão. Ele criou aquele mundo como sendo horrível, entendeu? Basicamente isso. E é agora que a gente começa a fazer as principais ligações. Recentemente, eu vi algumas relações de Stranger Things com Harry Potter, não só em relação à capa da quarta temporada, com também a capa de Harry Potter e as Rílicas da Morte, que era bem parecido, né, esse embate entre o bem e o mal. Como também as partes em que a gente vê a evolução dos vilões. Eu até vi uma relação com o Vecna, o Darth Vader e o Voldemort. Todos eles antes e depois de virarem seres horríveis, né? Mas eu acho que a coisa principal, assim, que mais me chama atenção e que mais começa a fazer sentido pra mim é sobre o Will. E até vem uma frase muito forte na minha cabeça, que é Será que o Will é o maior crux do Vecna? É óbvio que é uma maneira de falar, né? Porque o horcrux tem todo um significado dentro de Harry Potter. A gente sabe que tem uma forma de você criar o maior crux. Que é uma coisa muito mais complexa e que provavelmente o Will não é literalmente o maior crux do Vecna. Mas eu digo nesse sentido de ser uma parte do Vecna no mundo real. Ele ainda ter resquícios do Vecna nele. Porque como eu disse, levando em consideração essa névoa cinzenta, A gente sabe muito bem que o Will foi pro mundo invertido, voltou, teve toda aquela coisa na segunda temporada em que ele ainda tinha resquícios do mundo invertido. E agora a gente sabe que do Vecna dentro dele. Então ele conseguia fazer essa ponte entre o devorador de mentes e também o mundo real. Ele era aquela ponte entre os dois mundos. E a gente também sabe agora nessa quarta temporada que ele ainda tem pelo menos algum resquício, mesmo que seja pouco, provavelmente dessa névoa do mundo invertido, né? Dentro dele, que claramente seria uma névoa comandada pelo Vecna. A gente sabe que ele, antes do mundo se romper, ele já tinha a sensação de que o Vecna continuava lá e que ele ainda tinha alguma partícula daquele mundo invertido dentro dele. Só que quando o mundo realmente se destroçou ali, quando a barreira se abriu realmente, essa conexão dele com o Vecna ficou ainda mais forte, né? Que provavelmente estremeceu essa barreira entre os dois mundos, a conexão acaba ficando mais forte. O acesso do Vecna ao Will acaba ficando mais forte também. E aí eu fiquei me perguntando, né? Mas como que será que o Vecna não consegue ver pelo Will? Será que essa força vai se intensificar a partir de agora? Aí começam as minhas teorias. Eu acredito que essa barreira entre o mundo invertido e o mundo real, ela tenha estremecido. A gente viu tudo que aconteceu, mas eu acho que ela ainda não se rompeu totalmente. Ainda não fez a ruptura, assim... Tipo, total, entendeu? E até por isso que o Vecna não tem tanta força pra utilizar o Will de alguma forma ainda. Pelo menos até agora. Até o último episódio que aconteceu a ruptura. Eu acho que durante toda essa temporada, antes da ruptura acontecer, o Vecna não tinha força o suficiente, não tinha... Vamos usar de partículas? O Vecna não tinha partículas suficientes dentro do Will pra conseguir usá-lo de alguma forma, igual ele usou, por exemplo, na segunda temporada. E aí você me pergunta, tipo, ai, Mariana, mas ele consegue usar os demagorgons no mundo real? Ele consegue usar os bichos, né? Que ele manda pro mundo real? Obviamente porque eles têm partículas suficientes pra que ele consiga comandar esses seres no mundo real, entendeu? E eu acho que o Will tem poucas partículas ali que sobraram, que restaram. Só que com essa ruptura mais forte que aconteceu nesse último episódio, eu acho que vai ser mais fácil pro Vecna acessar o Will e mais fácil pra ele talvez conseguir mandar mais partículas ou até mesmo conseguir comandar o Will com menos partículas no corpo dele. Talvez mandar imagens, talvez utilizar ele de alguma forma. Eu acho que o Will vai ser uma ponte necessária pro Vecna no mundo real e perto das pessoas que ele precisa destruir, nesse sentido. Ok, guarda essa informação. No final dessa quarta temporada, a gente também descobre que a Max morreu por alguns minutos, né? E por conta disso também que o Vecna conseguiu completar a quarta morte e assim, concretizando o seu plano de abrir uma fenda entre os mundos. A gente sabe também que Eleven, a partir de memórias boas que ela tinha com a Max, ela conseguiu ressuscitar a garota. E dessa forma, a gente tem esse final onde a Max fica em coma. Ela tá em coma nesse exato momento. E ao contrário do que muita gente acha, eu não acredito que ela tenha morrido totalmente. Até porque eu acho que os irmãos Duffer não manteriam ela em coma à toa, sabe? Tipo, se ela não fosse ser importante em algum outro momento da quinta temporada. Porque se ela fosse morrer mesmo na quinta temporada, se ela não fosse ser útil pra alguma coisa, eu acho que eles teriam deixado ela morrer já nesse final, nesse último episódio. Até porque a Max, ela teve um papel muito importante nesse último episódio, porque ela foi a mente que fez o encontro entre o Vecna e a Eleven. Eles não batalharam fisicamente, eles batalharam tudo pela mente. E foi através da mente da Max, eles usaram a mente dela como hospedeiros, entendeu? E eles batalharam dentro da mente dela. Eu acredito que a Max não morreu por alguns motivos. Eu vi muita gente comentando que quando a Eleven entra lá dentro da mente da Max, né, e a gente percebe que não tem ninguém, que ela não consegue achar ninguém, isso pode ser por conta dos poderes dela que ela ainda não dominou completamente. E também me falaram que quando você ouve com o fone de ouvido, você consegue ouvir uma respiração ofegante. E acreditam que seja da Max ali perdida naquele universo, perdida em alguma memória, perdida dentro da mente dela, entendeu? Então, acredito realmente que ela não morreu ainda. E o que que acontece? Eu acredito, agora vem a teoria de tudo. Eu acredito que quando a Eleven ressuscitou a Max, aquela coisa de união dos mundos não se concretizou totalmente. Porque a gente precisava da morte da Max pra acontecer essa junção dos mundos que o Vecna tanto queria. Só que quando ela volta à vida, isso meio que regrediu em algum nível. Bem pouco, mas em algum nível. Tanto que aquela previsão que o Vecna mostra pra Nancy das famílias dela morrendo, de algumas coisas absurdas acontecendo, não aconteceu nesse último episódio. Aconteceu essa ruptura, mas não daquela forma que o Vecna mostrou pra Nancy. O que já mostra que, ei, esse não é o final que a gente viu, entendeu? Pode ser que as coisas piorem ainda se o plano dele se concretizar totalmente. O que eu acho que faz com que exista essa mescla de mundo invertido com mundo real atualmente em Hawkins. Até porque eu acredito que teve uma ruptura ali na barreira e a gente começa a ver alguns pontos do mundo invertido entrando no mundo real. Só que eu acho que tá sendo uma coisa muito mais gradativa do que realmente seria se acontecesse o apocalipse que o Vecna mostrou, entendeu? E eu acredito que com a Max ainda viva, nem que seja vegetando, o Vecna não concretizou o plano dele completo e por isso ele não tem acesso completo ao mundo real. Deu pra entender? Eu acho que tem, sabe, um fio que só precisa ser cortado pra que o Vecna possa dominar completamente todo aquele mundo. Deu pra entender? Se você tá acompanhando o raciocínio até agora, deixa um like nesse vídeo. Agora vem a teoria master, tá? O que eu acho que vai acontecer juntando todas as coisas que eu falei até agora? Eu acho que o Vecna vai utilizar desse melhor acesso da conexão com o Will e vai começar a investir em uma forma de utilizar o Will como espião, partícula, vai tentar fazer com que o Will se torne, tipo, acessar o corpo do Will de alguma forma, entendeu? Porque eu acho que dali ele vai poder, sei lá, ficar mais perto das pessoas. Como ele fez com o Billy? Como ele fez com o Billy? Eu acho que ele vai tentar fazer isso com o Will pra que ele possa se aproximar da Eleven, pra que ele possa até se aproximar da Max. E eu acho que uma missão dele nessa quinta temporada vai ser matar completamente a Max pra que esse fio que separa os dois mundos seja rompido. Ele acha que ele vai conseguir isso através do Will que já tá próximo de todo mundo ali, entendeu? E eu acho que vai ter muito uma batalha mental do Will com o Vecna e nessa coisa bem Harry Potter mesmo de, tipo, batalhar entre o lado que vai deixar ele comandar a mente e o lado que ele é mesmo, sabe? O que ele é. Eu acredito que a gente pode ter sim na quinta temporada um Will vilão dominado pelo Vecna e que a gente vai ter sim essa sensação de o Will sendo o Vecna ali escondido em tudo aquilo, entendeu? Eu acho que o Will vai ser bem mais protagonista nessa quinta temporada. E eu acho que é isso, eu acho que o Vecna vai começar a investir nessa conexão com o Will pra que o Will possa se aproximar da Eleven a partir dele, né? Pra ele conseguir ter mais acesso ali ao mundo real e pra que ele consiga de alguma forma matar a Max e fazer com que aquele fio que divide os dois mundos possa ser cortado assim, definitivamente pra que ele consiga fazer toda aquela coisa do apocalipse que a gente viu na visão da Nancy. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, a gente ainda vai ver cenas muito boas do Will dentro da série. Eu quero muito acreditar que os irmãos Duffer vão dar um final feliz pra essa série, mas eu acho que eu tô muito mais crente de que vai ser um final muito mais realista. Vai ser um final visando muito mais essa coisa de sem um final feliz mas complexo e fazendo sentido da maneira que a gente gosta. Porque eu prefiro uma série complexa e com sentido do que uma série com final feliz só pra gente ficar alegre, entendeu? Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar toda essa minha ideia da teoria pra vocês. Deixa nos comentários quais são as suas teorias pra próxima temporada. Eu sei que é uma coisa muito complexa, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que vai ser muito legal de assistir também e de ver esse medo, né? Essa coisa da batalha interna do Will e a Eleven no meio disso também aprendendo um pouco mais sobre os poderes dela. Então, enfim. Tem muitas outras coisas pra acontecer na série também que podem influenciar nessa trama, mas eu acredito muito nisso. Não sei porquê, assim, enfim, eu acredito que vai acontecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse outro aqui onde eu dei algumas indicações de filmes, séries e livros bem parecidos com Stranger Things pra você matar as saudades. Ou você pode assistir o vídeo mais recente no meu canal que é esse daqui. Não esquece também de se inscrever nessa bolinha na minha foto aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí